Gente! Começando mais um vídeo. Vamos por aqui, vamos salvar primeiro. Vamos salvar, vamos por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Honestamente não sei. Vamos lá por aqui. Tepo, você tá tudo bem? Sim, eu tô tudo bem. Tepo, você tá tudo bem? Gostei bastante da Leon. É uma personagem bem carismática Vamos subindo aqui Vamos entrar aqui nesse buraco Que é uma era secreta Vamos atacar desse monstro aqui Spikes Vamo lá Vamo lá Vamos manter isso Peguei assim que tem aqui Vamos subir essas vidas Vamos abrir essa bola aqui Peguei esse item Ele está contra esse monstro Vamo lá por aqui Vamo lá por aqui Sam Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por que você me abandonou? Você é um espírito grande Mas você não pode pensar em si mesmo Eu não vou deixar você chegar ao Lord Maxwell. Sua defesa é tudo que eu deixo! Fulgante. Não. Pediante. Fulgante. Fulgante. Parece que nós já vimos apenas uma fracção da verdadeira força de Gaios. A Muzé não parece que não se torne para lutar. Sim. Mas especulando sobre o assunto vai nos dar um lugar. Nós devemos continuar. Parece que nós também podemos encontrar Maxwell aqui. Sim. Estamos no caminho certo. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Mais um saco de itens. Com dinheiro quer dizer. Vamos subindo aqui nas Vegans. Vamos ver. Vamos aqui. Vamos lá pra cá. Subir essas vigas Mais uma área secreta aqui Subir essas vigas 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 Subir essa vigas Subir 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 Pega uma cassete! 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 O mesmo? Como você vai agora? Eu não sei. O que é para você? Venha conosco. Agora os filhos quer me babysitar. Não pense que isso é fácil para mim. Eu não posso esquecer o que você fez com Leia. Eu lhe diria. Eu me desculpe. Você faz isso. Eu não sou. Não deixe aquele grande, velho, 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 velho! Ele vai nos no final. Como você sente? Não, não. Ele não. Porque Elisa é uma boa e honesta garota. É estranho. É estranho acreditar que esse filho já cresceu. Ele realmente me odeia agora, não é? É estranho. E eu também te odeio. Obrigado, Elisa. O que você quer dizer? Você pode me desculpe o que você quer, ok? É bom saber como as pessoas realmente se sentem para uma mudança. Bem, eu odeio as pessoas malas. Eu odeio as pessoas malas. Vamos lá, tipo. O Rowan está certo. Eu não posso ficar assim. Qual é o que você acha? O que é isso? Onde está o escenário? Como é que você acha? É incrível. Não é o escenário? Olha o escenário. Parece uma conversa. Não é o escenário. Não é o escenário que me surpreendeu em um lugar assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não... É horrível como posso... Na verdade... O que é isso? É algo menos de um milagro, que esse clima de espírito existe. A menor distúrbância poderia colapsar a entrada. A custa de qualquer número de coincidências, para criar esse lugar. Não lembra-te do canal de circulação utilizada em espírito de espírito? Na verdade, sim. Agora que você mencionou... Mais importante, provavelmente devemos chegar dentro dessa coisa, antes de Gaios e Muzé trouxeram a criação. Eu vou primeiro. Não, isso é tudo bem. Primeiro é meio que minha coisa. Ok. Veja todos no outro lado. Eu estou perdida sem o Lord Maxwell. Perdida. Sem caminho. Sem sentido. Sem sentido. Não, como você deveria pensar por si mesmo. Eu não sei como... Por favor... Não pode ser ninguém. Não pode ser você. Não pode ser você. Dê-me o objetivo. Você não pode ser você. Não pode ser você. Você não pode ser você. Não pode ser você. Não pode ser você. Não pode ser você. Obrigado.